E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo. Nebulosidade variável, mais calor em todo o estado de São Paulo e as áreas de chuva se formando à tarde devido ao clima abafado e à umidade muito elevada. Então vem chuva trovoada, em alguns lugares é mais barulho do que chuva, em outros é mais chuva do que barulho. E isso isoladamente, as chuvas ficam mais isoladas durante a tarde, como aconteceu ontem, e podem acontecer com maior intensidade no interior paulista, no oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Tem baixa pressão no norte da Argentina e no Paraguai, jogando aquela condição de chuva e trovoada de cúmulo nimbos, temporais, tempestades. No litoral, chuvas isoladas entre a tarde e a noite, em alguns lugares pode até não chover. Temperaturas elevadas, 32 no litoral, na capital também, no interior, 32 a 34 graus. Um abraço a todos. O Aumento Tempo O Aumento Tempo O Aumento Tempo O Aumento Tempo